a viúvinha Deve fazer uma ideia, minha prima do que será a véspera do casamento para um homem que ama A alma, a vida, pousa no umbral dessa nova existência que se abre e daí lança um volver para o passado e procura devassar o futuro A quem a liberdade, a isenção a tranquilidade de espírito que se despedem do homem Além, a família, os gozos íntimos o lar doméstico esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza essas inimigas dos prazeres humanos vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata debate-se o pensamento como se a prudência e sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução como se os cálculos da previdência fossem capazes de resolver o problema É isto, pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge quando caminhava pela Praia da Glória seguindo o caminho de sua casa Davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Mata Cavalos à porta de um pequeno sobrado onde habitava depois da sua retirada do mundo Ao entrar o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor o amigo de seu pai a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira O senhor Almeida era um velho de tempera antiga como se dizia há algum tempo a esta parte Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva A sua visita a estas horas? disse o moço entrando Admira-o? perguntou o senhor Almeida Certamente não porque isto não me dê prazer mas acho extraordinário E com efeito é o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita Então houve um motivo imperioso Bem imperioso Neste caso? disse o moço Diga-me de que se trata senhor Almeida Estou pronto a ouvi-lo? O velho tomou uma cadeira sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete e aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia que colocou de fronte de si O moço preocupado por este ar grave e solene sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma Chegando a casa a pouco entregaram-me uma carta sua em que me participava o seu casamento Não há prova? perguntou o moço inquieto Ao contrário julgo que dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele Obrigado, senhor Almeida Não é isto, porém, que me trouxe aqui Escute-me O velho recostou-se na cadeira e fitando os olhos no moço considerou-o um momento como quem procurava a palavra porque devia continuar a conversa Meu amigo disse o senhor Almeida Há cinco anos que seu pai faleceu Trata-se de mim, então perguntou Jorge cada vez mais inquieto Do senhor e só do senhor Mas o que sucedeu? Deixe-me continuar Há cinco anos que seu pai faleceu e há três que tendo o senhor completado a sua maioridade eu a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho entreguei-lhe toda a sua herança que administrei durante dois anos com o zelo que me foi possível Diga antes com uma inteligência e uma dobreza bem raras nos tempos de hoje Não houve nada de louvável no que pratiquei Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo A sua modéstia pode ser dessa opinião Porém, a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente Perdão Não percamos tempo em cumprimentos A fortuna que ele deixara seu pai e que ele a juntara durante trinta anos de trabalho e de privações consistia em cem apólices e na sua casa comercial que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas Sim, senhor Graças a sua inteligente administração achava-me possuidor de duzentos contos de réis a que dei bem mau emprego confesso Não desejo fazer-lhes probrações O senhor não é mais meu pupilo é um homem Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai mas simplesmente com a confiança de um velho amigo Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito Infelizmente o senhor não tem dado provas disto Durante perto de um ano acompanhei-o como uma sombra importunei-o com os meus conselhos abusei dos meus direitos de amigo de seu pai e tudo isto foi de balde É verdade disse o moço abaixando tristemente a cabeça Para vergonha minha é verdade A vida elegante o atraía a ociosidade o fascinava O senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado real a real Basta não me lembro esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida Conheço o que o incomodo mas é preciso Durante este primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão não houve meio que não empregasse não houve estratagema de que não lançasse mão Responda-me não é exato? Alguma vez o neguei? Diga-me no fundo da sua consciência julga que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não disse Jorge estendendo a mão Pois bem agora é preciso que lhe diga tudo Tudo? Sim ainda não concluí Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna Eu sei As suas apólices voaram umas após outras e foram consumidas em jantares prazeres e jogos Restava-me porém a minha casa comercial Resta-lhe continuou o velho carregando sobre esta palavra a sua casa comercial Mas três anos de má administração deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa Parece-me que não Sou negociante e sei o que é o comércio Depois que o vi finalmente voltar à vida regrada quis ocupar-me de novo dos seus negócios Indaguei informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração que obtive de seus cacheiros quase que por um abuso de confiança O resultado tenho aqui O velho pousou a mão sobre a carteira Então perguntou Jorge com ansiedade O senhor Almeida fitando no moço um olhar severo respondeu lentamente a sua pergunta inquieta O senhor está pobre Fim do capítulo 3